Neste vídeo, nós vamos tentar dividir 2 terços por 5. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Quanto é que é 2 terços a dividir por 5? Muito bem, vamos então fazer juntos. Vamos começar por representar aqui com o diagrama 2 terços. Então, vamos colocar aqui um quadrado. E este quadrado aqui vai representar uma unidade. Uma unidade. Então, se nós temos 2 terços, nós vamos dividir esta unidade em terços. Vamos dividir em 3 partes. Muito bem, dividimos em 3 partes. Então, se cada um deles vale 1 terço, então, se nós temos 2 terços, nós vamos sombrear 2 deles. Aqui temos 1 terço e aqui temos outro terço. Mas agora queremos dividir estes 2 terços em 5 partes iguais. Então, nós podemos dividir cada um destes terços em 5 partes iguais. Mas já agora, vamos dividir os 3 ao mesmo tempo. Então, dividimos aqui, dividimos aqui, estamos a tentar dividir em 5 partes iguais. E dividimos aqui. E dividimos aqui. Muito bem. Então, cada um destes terços dividido em 5 partes iguais, vamos obter aqui uma destas 5 partes. Mas, claro, como temos 2 terços e como estamos a dividir em 5 partes iguais, uma destas partes vai estar aqui. Reparem, aqui está uma destas partes. É claro que eu tenho aqui mais uma parte, aqui tenho mais uma parte, aqui tenho mais uma parte, aqui tenho mais uma parte. Mas nós só queremos uma delas. Portanto, vamos só ficar com uma delas. Mas agora, esta parte aqui, que parte é que é da unidade? Então, reparem, nós tínhamos aqui uma unidade e dividimos aqui em terços. 1 terço, 2 terços, 3 terços. E depois dividimos cada um deles em 5 partes iguais. Tínhamos aqui uma parte, 2, 3, 4, 5. Então, nós dividimos esta unidade em 3 vezes 5 partes iguais, ou seja, em 15 partes iguais. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que aqui esta parte vai ser 1 quinzeavos da unidade. Então, temos aqui 1 quinzeavos da unidade e depois temos mais 1 quinzeavos da unidade. Então, temos 2 quinzeavos da unidade. Quer dizer que 2 terços a dividir por 5 vai ser 2 quinzeavos. Muito bem. Mas outra forma de pensar sobre isto é que quando nós dividimos por um número, é a mesma coisa que multiplicar pelo seu inverso. E como nós sabemos que 5 é a mesma coisa que 5 a dividir por 1, então o inverso de 5 vai ser 1 quinto. Então, dividir 2 terços por 5 é a mesma coisa que multiplicar 2 terços por 1 quinto, que é o inverso de 5. Bom, e 2 terços vezes 1 quinto é, de facto, considerar aqui 1 quinto destes 2 terços, que, de facto, é aqui esta parte. Aqui temos 1 quinto desta parte aqui sombreada a branco. Muito bem. Porquê que nós fazemos isto assim? Bem, e daqui para a frente é essencialmente assim que vocês vão fazer a conta, dividir 2 terços e dividir por 5. O que nós fazemos é multiplicar pelo inverso do número deste número que está aqui. E 2 terços vezes 1 quinto, como é que nós calculamos isto? Bem, nós multiplicamos os numeradores, e isto vai ficar 2 vezes 1, que vai ser 2, e depois multiplicamos os denominadores, 3 vezes 5, que vai ser 15. E cá está, 2 quinzeavos. Obtivemos exatamente o mesmo resultado. E espero que este esquema ajude a perceber porquê é que dividir por um certo número é a mesma coisa que multiplicar pelo seu inverso. E depois multiplicar duas frações, aqui é simplesmente multiplicar os numeradores e os denominadores. E cá temos o nosso resultado, 2 quinzeavos. E aí O nosso resultado, 2 quinzeavos. Obrigado.